Ei, você está pensando errado, agindo pelo desespero Não desista, a promessa está de pé, porque Deus está te vendo Largue pra trás esse dilema de lamento, não faz sentido a sua vida de tormento Sua vitória vem, pra tudo é Deus quem tem o tempo Deus não é homem pra que minta, meu irmão, vê se me entende Saibar que nada é da sua forma, tudo é no tempo dele Eu não sei porque te apressas em desespero Vai dormir tranquilo, a palavra diz assim Por você Deus tá velando o tempo inteiro Espera só mais um pouquinho, deixa que ele vai agir Espera só mais um pouquinho, que Deus vai agir Espera só mais um pouquinho, a bênção vem aí Espera só mais um pouquinho, sem desanimar Porque a promessa dele jamais falhará Espera só mais um pouquinho, que você vai ver O extraordinário vai acontecer A bênção não vai ser pouca, Deus vai conceder Vitória pra você Deus não é homem pra que minta, meu irmão, vê se me entende Saibar que nada é da sua forma, tudo é no tempo dele Eu não sei porque te apressas em desespero Vai dormir tranquilo, a palavra diz assim Por você Deus tá velando o tempo inteiro Espera só mais um pouquinho, deixa que ele vai agir Espera só mais um pouquinho, que Deus vai agir Espera só mais um pouquinho, a bênção vem aí Espera só mais um pouquinho, sem desanimar Porque a promessa dele jamais falhará Espera só mais um pouquinho, e você vai ver O extraordinário vai acontecer O extraordinário vai acontecer A bênção não vai ser pouca, Deus vai conceder Vitória pra você Espera só mais um pouquinho, que Deus vai agir Espera só mais um pouquinho, a bênção vem aí Espera só mais um pouquinho, sem desanimar Porque a promessa dele jamais falhará Espera só mais um pouquinho, que você vai ver O extraordinário vai acontecer A bênção não vai ser pouca, Deus vai conceder Vitória pra você A bênção não vai ser pouca, Deus vai conceder Vitória pra você 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 Legenda Adriana Zanotto